De um favor de vocês, quando for feriado, avisem-nos, isso que a gente não sabe Pra gente ser dia normal Só que não, porque tem aparelho de serzinho em casa, entendeu? Que vem na segunda-feira Bom dia, a gente não sabia que era feriado A gente tinha uma programação toda de gravar vídeos, fazer coisas na segunda-feira Que simplesmente não tem, então é isso Ou seja, o nome desse vídeo deve ser o quê? Os lesados que não sabia que era feriado Larga o rabo da mazé Olha o estado da casa bagunçadona Meu Deus do céu Desesperado de saber se a Marley vem, eu vou ligar pra ver Eu tava mó tranquila, porque a Marley vem de segunda-feira, então, ah Deixa assim Se ela foi viajar, cara Que tenso, tô com medo Ah, eu também Quem é esse aí, filho? A Marley Não, esse aqui que eu tava vendo O Louvinho do Ben é ele, ele dá notícia Notícia O Louvinho do Treta News pra Manoela Amor Mentira A Manoela adorou o Louvinho Tanto é que o Louvinho do Malvê não, os Louvinhos do Ben também Não é comendo também Gente, a melhor notícia do dia A Marley veio A Marley é muito divertida Ô Mar, posso te perguntar um negócio? Que muita gente perguntou no canal Seu nome é Marley Sua mãe que escolheu? Não, infelizmente meu pai Pois, meu pai? Ele curtiu Bob Marley? Não sei se era Bob Marley, se era As Frenéticas As Frenéticas? Não lembro Ah, tinha uma Marley? Tinha uma Marley nas Frenéticas, ele gostava Eu achava que era por causa do Bob Maneiro, valeu Mar A coisa tá tão corrida aqui Eu tô com trabalho pra entregar Não sei o que, vai, vai, essa coisa toda A Gabriela está resolvendo uma crise lá em cima com o Nina Tá com fome Resolveu a crise Resolveu a crise? Cadê você? Tô aqui Nina está dormindo na caminha dela, vem ver Eu prestou um monte de brinquedo É mesmo, já subo aí Aquele dia em que você acorda Escova os dentes, lava o rosto Nem pentei o cabelo, como vocês podem perceber E simplesmente vai trabalhar E aí tem um conflito nessa história Porque a Manu quer ir trabalhar junto com o papai O que você está fazendo? Assistindo o filme? Aonde? Aonde? No trabalho dela, ela falou, gente O trabalho dela é esse Acho que já falei, né, que é um computador antigaço A gente só bota aqui só pra rodar os vídeos dela Olha o que ela está fazendo, cara É muito minha filha, velho Eu sou muito noia disso A Manu começou Eu te empresto a boneca Eu te empresto o papai não E colocou o papai não Tudo em volta, tudo em volta Eu tirei essa foto Oi, meu amor Que cochilo gostoso que você tirou agora, né? É? É É Música Música Então, eu não consigo descrever Eu nem vou mostrar que a gente tentou gravar no shopping Porque não deu pra gravar Eu acho que não foi só a gente que esqueceu que era feriado hoje, na verdade Eu acho que São Paulo não foi viajar porque esqueceu que era feriado E foram todos pro shopping, entendeu? Gente, eu nunca vi coisa desse nível Tava tipo caótico Não tem como, não tem como andar no shopping E o Papai Noel não estava Ah, e o Papai Noel não estava novamente O bom é que nesse final de semana Os meus pais levaram a Manu pra ver o Papai Noel Então, eu não toço Não estava tão assim Ela tirou foto com o Papai Noel É, eu vou mostrar aí pra vocês a ideia Completamente caótico, estamos voltando pra casa Nosso rolê em família não funcionou A gente esqueceu que era feriado Quer dizer, bicho, pensa em pessoas tão lesadas Por que que a gente é assim, meu? Oito, nove, dez Não foi eu Cadê a Manu? Cadê a Manu? Aqui Aonde? Ah, sei Só até quatro? Só até quatro? Ah, ela me achou Ela se escondeu muito bem dessa vez Deixa eu ver onde é que será que está a Manu, meu Manu, cadê a Manu? Ah, eu achei a Manu Filha, você é uma mestre da camuflagem Sério mesmo Vamos andar de trem Vamos andar de trem? É, pega aqui a Nina É, o Papai não sabe o trem Quem sabe é a mamãe O trem maluco Quando sai de Pernambuco Vai fazendo Tique, tique Até chegar no Ceará Rebola Pai, mãe, filha Eu também sou da família Também quero rebolar Agora é você O trem maluco Elas são duas doidas, né, filha? Quando sai de Pernambuco O que é a brincadeira agora? Pega, pega Olha a mamãe roubando, filha Ela pulou o sofá, mamãe O que eu não sei Deu uma ideia? Vai lá agora Ah, ela é esperta, ó Ela passa por onde ela consegue Vamos mais uma ou duas brincadeiras Daqui a pouco a gente vai tomar banho E já tá quase na hora Combinado? Combinado? Combinado, tá combinado, né? Então tá É gostar Ai, eu tô cansado Deixa eu falar Cansar mais um dia desse com a Manu Porque é um dia com muito trabalho, né? Acabou, e agora? Acabou Agora vamos tomar banho Isso mesmo Sacou? Mamãe Mamãe